Abertura Meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar de um assunto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam considerou um assunto grave. E o nosso querido e amado profeta de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sobre esse assunto nos deu todas as evidências, todos os caminhos para nós evitarmos de cair nessas situações, nesse tipo de pecado. Tal também como ele nos orientou, se nós caíssemos nesses pecados, o que é que nós devíamos fazer como muçulmanos? Pois é tão grave que o muçulmano anula todas as suas palavras, anula todas as suas ações, anula tudo o que ele fez só por causa de cair neste assunto. Tal como consta no livro do imam Muhammad, no seu Musnad, também narrou o imam al-Baghawiyu, também narrou o imam ibn Hibban e outros narradores de hadith, hadith de Sayyidina Mahmood ibn Labid, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse Dentre as coisas que eu temo mais medo que vocês venham cair nela, o pecado que eu temo, que vocês venham se envolver, é o xirque menor. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam perguntaram Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, o que significa xirque menor? Ele disse, ar-riah, a demonstração, exibir. Exibir aquilo que você faz para Allah. Quando você expõe as tuas coisas que você faz por Allah, chama-se ar-riah. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam explicaram Xirque al-asgar, chama-se idolatria menor. Ou xirque menor, porque usa-se todos os menores caminhos para chegar na idolatria maior. E ar-riah, esse xirque ar-riah, é tudo aquilo que se faz como para adoração para Allah, mas o objetivo no interior da pessoa é para mostrar às pessoas. É para as pessoas saberem o que ele faz, ou aplaudirem, ou ilugiarem, ou fazerem qualquer coisa. E hoje, no tempo da fitna, é o que mais conduz os muçulmanos. Alimenta os muçulmanos a fama. Alimenta os muçulmanos a aplausos. Alimenta os muçulmanos isso tudo. Por isso que eles dividiram. Dividiram em duas formas. Isso pode se manifestar interiormente ou exteriormente. Como? Através de palavras. Por isso consta no hadith do profeta Muhammad, ensinando naquela altura os seus companheiros. Por quê? Tinham hábitos de idolatria. Vinham da ignorância. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, como consta no mustadra de Imam al-Hakim e também consta no sunnã de Imam al-Tirmizi. Hadith de Sayyidina Abu Hurair, radiallahu ta'ala, no Arda. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, diz. Aqueles que, sem intenção, por hábito, vir jurar por lat e usa. São deuses que as pessoas adoravam na idolatria. Então que ele diga depois de reconhecer, la ilaha illallah. Se você escutar alguém, por exemplo, a dizer imã de Coran Sharif. É uma questão cultural que o moçambicano tem, imã de Coran Sharif. É uma questão cultural que o moçambicano tem. Pela alma dos meus pais, pela alma dos meus avós, pela alma, pela felicidade dos meus filhos. Se você escutar alguém, diga ele, diga la ilaha illallah. E numa outra narração que é de imã al-Mustadra, ou que o imã muhaqim diz, que ele diga, suplicar, doa, fazer doa. Allahumma, e esse doa nós ensinamos na primeira parte, na madraça. Allahumma, inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana'alam. Oh Allah, eu procuro refúgio em ti, contra cometer idolatria conscientemente. Wa astaghfiruka min kulli dhambin la'alam. E eu, Allahi la'alam, eu peço perdão em ti, oh Allah, de todo o pecado que eu cometi sem saber, na idolatria. Porque isso tudo, no fim, Allah fala no sagrado, no corão, irá encontrar as suas ações nulas. Porque o objetivo dele, os álimos dividem em dois. Esse irriá, um, a pessoa já sai de casa com o objetivo de demonstração. Não vou fazer salat por Allah, porque está lá meu patrão, porque está lá meu sogro, porque está lá alguém que eu gosto. Então ele entra na mesquita já com esse objetivo. Esse salat é nulo, não tem como, não vale. E o outro entra, quando sai de casa com o objetivo somente de agradar Allah. Mas quando entra na mesquita, olha o ambiente, vê alguém e começa a fazer salat por causa daquela pessoa que está lá. No início, no princípio, o objetivo era somente para Allah. Mas ele viu alguém na mesquita que é sogro, é patrão, alguém que ele tem alguma consideração. E aí começou a ficar mais tempo lá para ganhar mais fama, alguma coisa. E os álimos aqui dividiram-se sobre essa pessoa. Se anula tudo ou ainda continua válido. Imam Ahmad ibn Hanbal e os outros imamos da sunnah, eles disseram, vale a sua intenção inicial. A sua intenção inicial que ele teve, que eu vou fazer somente para Allah. Essa intenção vale mesmo que entre Riyah no meio. Os outros disseram, basta entrar Riyah, não vale. Escutar bem este hadith. Hadith importante, que nós iremos mencionar. É hadith que se encontra no livro de Imam al-Bukhar e Muslim. Hadith de Abu Musa al-Ashari, radiallahu ta'ala, em que um beduíno chegou perante o mensageiro de Allah e disse, Ya Rasulallah, começar a escutar. O mensageiro de Allah, Ar-Rajul, Yujahidul Magnam. Existem homens, pessoas que se empenham pela causa de Allah no Islam para adquirirem bens. Para ganharem algum bem. Para ganharem algum valor. Dinheiro. Criam associações, criam muitas coisas para ganhar dinheiro. Mas em nome de Allah, associação islâmica, ou empenha-se no Islam, mas com o objetivo de ganhar dinheiro. O Ar-Rajul, e existe um outro homem, Yujahid Lidzikr. Para ser mencionado, o outro objetivo dele é de ganhar fama. As pessoas falarem, MashaAllah, que ele é muito bom, é muito bom. É o objetivo. Há pessoas que gostam de assumir um cargo para ganhar nome. Para as pessoas falarem dele. E tem um outro. Ar-Rajul, existe um outro, Yujahid. Que ele se empenha no caminho de Allah. Usa o nome de Allah. Para quê? Li Yura Amakana. Para que as pessoas conheçam a sua posição, o seu valor. Começam a lhe dar valor. Quando entram na mesquita, todos levantarem e abrem a porta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Quer dizer, deixarem. Porque ele é uma pessoa. Qual deles está no caminho de Allah? Qual deles está a agradar a Allah? Escutar a resposta. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse Alladhi yujahidu fi sabiilillah. Aquele que se empenha pela causa de Allah. Li takuna kalimatullahu ulia. Fa hua fi sabiilillah. Aquele que se empenha no caminho de Allah com o único propósito. Que Allah seja mencionado. Que o islam seja mencionado. Que meu nome as pessoas não conheçam. Mas que o nome de Allah. Você hoje, o nome de islam está abaixo e o nome das pessoas está em cima. Você só ouve nome de pessoa, nome de gente. Islam está embaixo. Gente cada vez mais subindo. O nome de islam. Islam cada vez mais no chão. As pessoas é que estão a subir. Estão a crescer. Mas não fique triste, meu irmão. Muçulmano. Tem uma boa notícia para ti. Que vem do mensageiro de Allah. Porque você pode dizer assim. Já não vou fazer nada porque tenho medo de riar. Já não vou jejuar porque tenho medo de riar. Já não vou dar santo porque tenho medo de riar. Já não vou contribuir na mesquita porque tenho medo de riar. Escutar bem este radice. É uma nova boa para nós. Que vem do mensageiro de Allah. Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Hadice encontra-se no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal. Também outros narradores de hadice. Um hadice que foi narrado por quê? Abu Dhar. Abu Dhar al-Ghifar. Radiallahu ta'ala anhu arda. Ele disse. Quila lhe rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Foi dito para o mensageiro de Allah. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Perguntaram neste caso. Ya Rasulallah. O mensageiro de Allah. Al-Rajul. Existe um homem. Ya'mal minal amal. Ou ya'malil amal min khairat. Pratica boas ações. Com intenção somente para agradar Allah. Fa'ya'maduhu al-Nasu alaihi. Mas as pessoas lhe ilugiam. Mashallah. Mashallah. Mas a intenção dele. Não era para adquirir ilugios. Quando ele construiu a mesquita. Quando ele assumiu o cargo. Não tinha intenção de nada. De fama. Mas as pessoas começaram de repente lhe dar fama. As pessoas de repente começaram a lhe ilugiar. Ya Rasulallah. Como é que esse homem fica? Escutar essa resposta que eu gosto. Se eu puder vou repetir. Milhares de vezes. Vem da palavra do mensageiro de Allah. Profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam disse. Til cal ajil. Bushra lil mu'min. Allahu Akbar. Allah adiantou. Para ele receber as boas novas mesmo no dunia. Antes de chegar um jane. Vou repetir para escutar bem. Perguntar ao mensageiro de Allah. Homem que faz bem. Sem intenção de chofe. Sem intenção de demonstração. Não tem. Mas ele ganhou. A fama ganhou. Palmas das pessoas. Mensageiro de Allah. O que é que ele faz? O profeta sallallahu alaihi sallam disse. Allah adianta o louvor. As boas novas para receber no coração das crentes de Allah. Antes dele entraram no jane. Que ya Allah nos faça si insha Allah. Wajazaikum allah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. Altyazı M.K.